Paguda que desce aqui, pra tocar madeira Ai tá gostosinho Cuidado novinho pra não me machucar Só vou tá com vontade porque eu sei que tu é sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais Ai tá gostosinho A brisa do skunk, o CL vai te botando Tenta no pau com força Tenta no pau com força Tenta no pau com força No baile do casarão, ela joga a bucita Ela joga a bucita Ela joga a bucita Ela joga a bucita Cuidado novinho pra não me machucar Só vou tá com vontade porque eu sei que tu é sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais Ai tá gostosinho A brisa do skunk, o CL vai te botando Tenta no pau com força Tenta no pau com força No baile do casarão, ela joga a bucita Ela joga a bucita